Sair do eixo Rio-São Paulo para expandir os mercados regionais. Este foi o assunto mais discutido hoje entre empreendedores e empresários e também a Rede Record durante um encontro que aconteceu aqui em Brasília. Veja só. Foram várias falas importantes. O evento ocorreu num hotel aqui da capital federal, Brazilian Regional Markets. O encontro contou com a participação de grandes empreendedores da economia, empresa, influenciadores, políticos e representantes da Rede Record. O futuro está sendo criado a todo momento para aqueles que acreditam que fazer diferente é fazer a diferença. O Brasil precisa se entender para poder conversar com o mundo agora que nós vamos ter o G20, a COP e uma série de desafios para frente. Estou muito feliz de ter participado aqui. O clima foi de otimismo para o mercado, principalmente para o segundo semestre. O foco do debate foi o de atrair investimentos para os mercados locais. A gente pega do ponto de vista de diversificação, as regiões têm fatores diferentes que influenciam a sua atividade econômica. A gente está aqui, por exemplo, em Brasília, no Centro-Oeste, em que o agronegócio é super importante. Mas você pode estar no Espírito Santo, no Sudeste, que a atividade de comércio exterior e de mineração é muito importante. No Nordeste, que o turismo é muito importante. Então, esse debate, esse movimento, ele serve para a gente conseguir trabalhar de forma mais clara, pela iniciativa privada, formas de a gente conseguir ajudar a descentralizar o desenvolvimento econômico brasileiro. Então, muitas das pautas que nós debatemos nos painéis, nos eventos, dentro do nosso conteúdo, a gente consegue descer para a sociedade e dentro da nossa filosofia de jornalismo de resultado, a gente quer trazer o resultado na ponta para a sociedade, com o conteúdo, com a informação e com dados, nós conseguimos virar pautas e desenvolver problemas que não eram resolvidos há um bom tempo. Então, a importância de nos unirmos, o privado, a comunicação e o público, para o bem da sociedade. O superintendente da Rede Record destacou a importância da comunicação para os investimentos regionais e citou o sucesso da programação local. No primeiro semestre, os indicativos mostram que ele foi muito positivo para nós da comunicação, audiência da Record, vice-líder consolidada aqui em Brasília e também nos outros mercados que compõem o PNT. Na hora do almoço com balanço geral, é uma coisa assim, avassaladora a nossa concorrência. E, realmente, há um otimismo muito grande para esse segundo semestre. A própria Record vem com muitas novidades, nós temos já no Prime Time a história da Rainha da Persia, que é uma história bíblica belíssima. E outras grandes estreias virão por aí, mas o otimismo, como você falou, é grande em todos os aspectos.